E aí, visualizamos aqui a possibilidade da formação de um pivô de alta. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço que sempre avaliamos o que aconteceu de relevante na semana, o impacto disso nos ativos e o que imaginamos com os principais índices que avaliamos aqui no mercado. Sem antes lembrá-los que Aposentado Rico, episódio 44, já está à disposição em todas as plataformas. Essa semana o tema estava interessantíssimo. Falamos de inteligência pragmática. A gente consegue aprender a ser mais inteligente. Clica lá, assiste, ficou muito legal. E aguardo os comentários de vocês, a gente criou um quadro novo lá no programa, que é a pergunta do ouvinte, então se você tiver algo que você gostaria que a gente respondesse, vai lá e escreve para a gente que com toda certeza teremos a maior satisfação de tentar ajudá-los no que tiver aqui a nossa audiência. Muito bem, e essa semana? Bom, semaninha até esquisita, né? Quando a gente olha os principais indicadores, tiveram indicadores que vieram bem, depois vieram indicadores um pouco pior. Iniciamos com a inflação dando sinais ruins, que obviamente ajudaram a pressionar os preços logo no início. Mas agora, nos últimos dois dias, tivemos sinalizações mais positivas vindo de fora. E especialmente no pregão desta sexta-feira, tivemos uma reação bastante interessante. E eu reuni alguns pontos de análise que eu queria apresentar aqui para vocês, para mostrar o porquê estamos acreditando que possamos estar diante de claros sinais de subida da nossa bolsa. Mesmo com todas as dificuldades que a gente vem enfrentando na questão fiscal, na pressão sobre a moeda, na pressão sobre a taxa de juros, eu imagino que alguns elementos pontuados, eu quero mostrar isso aqui para vocês, nos dão a convicção de que talvez estejamos diante de uma reflexão bem interessante e que talvez tenhamos uma nova retomada do movimento ascendente da nossa principal bolsa. E eu não vou mais perder tempo, já vou mostrar direto para vocês o que nos faz acreditar nisso. Reparem que tivemos essa formação em V, que demonstrou uma clara recuperação, e depois eu vou mostrar uma outra informação bem relevante em relação a isso. Vocês vão entender o fechamento da tese que eu quero apresentar aqui. E aí, quando colocamos a simetria, o espelhamento, o que a gente esperava? Esperávamos uma correção durante essa semana. Inclusive, comentada na última sexta-feira aqui para vocês. Geralmente, essas correções, elas têm a buscar as médias, ou um pullback em relação ao canal de baixa que foi rompido, e, geralmente, a gente ainda coloca uma outra medida, que é a retração de Fibonacci. Quando olhamos para esse quadro, entendemos que esse cluster de suportes foi totalmente atendido. Tivemos o desenho simétrico respeitado, tivemos as médias respeitadas, tivemos o pullback aqui no topo rompido, e tivemos a exata retração de Fibonacci. Reparem que estamos aqui na primeira retração de Fibonacci. Quando eu coloco o gráfico semanal, esse quadro aqui ainda fica mais evidenciado. Nós praticamente estamos aqui fechando, a semana está fechando no 0x0, para não dizer que é 0x0, está 0,08 de queda, mas olha só a figura que o gráfico está deixando. Ela sentou exatamente no canal, sentou exatamente na retração de Fibonacci, e na média de 21 semanas. Olha só a média de 21 semanas. E tem mais um elemento aqui a observar, vou dar um zoom aqui para vocês, que essa linha vermelha é a média de 9 semanas, que cruzou a D21 no sentido ascendente, e ela continua ascendente mesmo, teoricamente com uma segunda semana corretiva. E aí, visualizamos aqui a possibilidade da formação de um pivô de alto. E aí, nós já também projetamos a expansão de Fibonacci, caso haja um rompimento aqui dos 129.800 pontos, que foi o topo duplo aqui testado no último movimento. E aí nós temos os 132.500 pontos, como o primeiro alvo provável. geralmente, quando isso ocorre, 80% das vezes ele bate nesse alvo, e aí vamos mais longe. Olha o que pode acontecer, caso haja a expansão de 100% de Fibonacci. Aí nós rompemos o topo histórico nominal, aqui que é os 134.000 pontos, projetando 136. E na expansão de 161, poderíamos buscar lá os 143.000 pontos, que, quando retroagimos as previsões, as principais casas, analistas, quando se tentavam projetar o Ibovespa para a final de 2024, eu lembro que as apostas estavam todas muito próximas desses 143.000, 145.000, no máximo 150.000 pontos. Então, quando a gente olha para isso, a leitura gráfica que a gente está fazendo aqui, desses elementos que eu acabei de colocar aqui para vocês, me parece que estamos diante dessa possibilidade. E somados a isso, e aqui que eu queria trazer a informação complementar, esse é um gráfico que mostra o comportamento do Ibovespa, que é essa linha mais azulada, acima do gráfico, contra a saída ou entrada de capital estrangeiro, que é a linha mais marronzinha, que vocês conseguem verificar aqui no gráfico. Então, reparem, quando nós tivemos o início da saída do capital, que foi ali no início do ano, o índice foi caindo, 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 e o capital caindo. Agora, reparem que, de meados de junho, até o atual momento, o capital estrangeiro voltou, como vocês podem observar aqui, nessa última pernada, após 6 de 24, que coincide com a pernada de alta ou de recuperação do nosso índice. E quando olhamos para o volume do índice Ibovespa, nesse movimento de recuperação agora, nos últimos dois pregões, ele foi ascendente. Posto isso, então, somados à volta do capital estrangeiro, mais o comportamento gráfico, me parece que talvez estejamos diante de uma possível retomada da alta e até mesmo rompendo 130 para testar o topo histórico anterior. E quando damos aquela repassada no que está acontecendo lá fora, olha só o gráfico do S&P. Nós temos uma correção, que aconteceu, depois de muitas altas vigorosas, como vocês puderam observar aqui. Vou só ajustar esse gráfico aqui para ficar um pouquinho melhor, para que vocês enxerguem também os meses. E olha só, retração de Fibonacci, teste do topo anterior e, hoje, a retomada da alta na mesma velocidade. Quando olhamos para a Nasdaq, não está muito diferente. E, a gente já vinha falando do Rotation Trade, já na semana anterior, deixa eu mostrar o Russell para vocês, e o Russell, inclusive, já está montando um pivo de alta. Ou seja, isso aqui, para vocês entenderem do que se trata, é um índice que é muito parecido com o nosso Small 11 aqui no Brasil. Então, são empresas menores, mas com um potencial de alta bastante expressivo. Então, dentro daquela ideia de diminuir um pouco o peso das empresas de tecnologia indo para outros segmentos, o Russell está mostrando pujança e já está montando o pivo de alta. Lá na Europa, apesar da lateralidade, também, hoje, tivemos um pregão de recuperação bastante importante. E o VIX, que vinha apresentando um comportamento um pouco mais temeroso, digamos assim, nada, nada, fora do normal, aqui na faixa dos 17, 16, hoje, já volta muito próximo dos 15, ou seja, volatilidade, o índice do medo também voltou a diminuir no mercado norte-americano. E, para fechar aqui com vocês, deixa eu botar o gráfico do dólar, o dólar, sim, continua ainda bastante pressionado, como vocês podem verificar aqui. Nós tivemos o teste, deixa eu botar o gráfico diário aqui, que daqui é um pouquinho mais fácil de mostrar para vocês do semanal. Aí nós temos o gráfico diário, também, lembro na semana passada que ele disse, sinais de que provavelmente iremos testar no 570, mas se fosse para mim fazer uma aposta, eu apostaria que segurava no 570. Eu continuo com a minha aposta aqui, tá? Acho que foi topo duplo e, na minha visão, muito provavelmente na próxima semana, a gente deve enxergar a moeda da norte-americana voltando no mínimo patamar aqui da média entre 5,50, 5,55. O ponto negativo da semana continua sendo o DI, que voltou a flertar com os 11,60. Bom, Belo, o que significa isso sob o ponto de vista de baixas taxas de juros? Provavelmente, né, se alguém tinha alguma esperança de que pudesse baixar a taxa de juros ainda em 2024, isso me parece bastante improvável. Semana que vem nós temos a superquarta com a decisão ou as informações sobre a taxa de juros dos Estados Unidos e aqui também. É muito provável que em ambos os cenários ainda haja manutenção e as apostas ficam renovadas para setembro lá no mercado norte-americano. Mas aqui ainda está muito forte a questão fiscal. E mesmo com o movimento dos 15 bilhões possivelmente contingenciados ainda para esse orçamento o que o mercado espera é algum movimento prático. Ou seja, sempre se tem uma expectativa de receitas mais altas e de controle de despesas mais baixas. E o efetivo da entrega não tem sido esse. Então, eu venho falando isso. E nós sempre temos o benefício da dúvida nesse tipo de caso que favorece sempre a possibilidade de dar certo. Então, quando um governo faz determinadas promessas, mesmo que sejam só promessas, em primeira instância, digamos assim, os mercados dizem, não, existe uma intencionalidade. O que muda isso? É a prática. Quando as coisas começam a acontecer efetivamente e se elas não acontecem na prática, o humor muda. E aliado a isso, apesar de todos os esforços, vira e mexe o nosso presidente sempre solta alguma pérola que não colabora com esse quadro. Por exemplo, essa semana, de novo, naquele discurso completamente sem nexo, de que determinadas pautas não são despesas, são investimentos. Como se houvesse um outro local para sacar dinheiro e o dinheiro não viesse do mesmo lugar. não está se discutindo aqui se é necessário aumentar investimento em educação, em segurança, em saúde. Obviamente, todos nós, como brasileiros, entendemos que isso é absolutamente necessário, especialmente o investimento em educação. Não se questiona isso. O que não se pode é sempre vir com essa esparrela de que isso tem que ser tratado como se não fosse algo para entrar dentro do orçamento. que viesse o dinheiro de outro lugar que não venha. Ele vem do mesmo lugar. O que tem que ser feito é o famoso contingenciamento. Tem que se economizar em outras frentes. E a gente sabe que o Brasil é sugêneres em desperdício de dinheiro público. E, entre outras pautas, a questão das subvenções que já daria quase um outro vídeo aqui se fosse discuti-lo. Enfim, o fato é que pelo benefício da dúvida, nesse momento nos parece não estar ajudando, como a gente pode ver aqui no gráfico que eu acabei de mostrar para vocês. Mas, no andar da carruagem, eventualmente, podem acontecer mudanças positivas e essa taxa de juros volta a ceder. E, quem sabe, a gente continue apostando para uma possível baixa no ano que vem que seria muito benéfico para o Brasil e para a sua economia. Pessoal, espero que tenham gostado. Deem seu like, assine nossos canais. lembrem-se que tem Aposentado Rico episódio 44 à disposição de vocês. Escrevam para a gente, comentem, sempre muito bem-vindo. Comentem esse meu comentário de hoje aqui também para a gente trocar essas ideias. Espero que todos tenham um ótimo final de semana e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!